Fala pintor, Yohan Luiz, e hoje nós vamos falar sobre uniformes. Hoje eu fui lá no Braz, na rua Bresser, provar que é possível, com 100 reais nós fazemos o nosso uniforme. Alguns dias eu conversei com um profissional da pintura e eu falei assim, olha, se o cara quiser, ele consegue pegar 100 reais, do mês dele que ele ganhou lá 2, 3 mil reais, ele consegue separar 100 reais e fazer o uniforme pra ele. Se ele separar 100 reais por mês pra andar uniformizado, a equipe dele também, ele consegue. E aí eu fui com 100 reais lá no centro e eu mandei fazer 3 camisetas, cada uma custou cerca de 20 reais. Tá aqui ó, a camiseta com estampa na frente e nas costas, tá? Uma camiseta branca de algodão, eu consegui fazer 3 camisetas por 60 reais, cada uma 20. E eu ainda consegui fazer, né, comprar uma calça de bem branca, olha que calça bacana, com cordão, uma calça grossa pra trabalhar, né, um pouco larga também pra poder se locomover, subir em escada. Eu sempre compro dessas calças e teve uma época que eu pagava 20 e agora aumentou. Hoje pago em torno de 30, 20 reais, porém a calça dura. Então, pessoal, muitas das vezes nós ficamos achando que não é possível, muitas das vezes a gente acha que é caro, que é impossível. A gente vê o pessoal nas redes sociais, a gente até acha, falando, poxa vida, o cara anda todo de branco, será que isso é verdade? Mas se a gente separar 100 reais, é possível. Igual o nosso amigo Biguá, eu até tô usando o boné aqui em homenagem ao nosso querido Biguá, que mandou esse boné, fez esse boné e mandou pra mim com muito carinho. Então eu tô usando ele, até não tenho o costume de gravar vídeos de boné, mas coloquei esse boné aqui em nosso amigo Biguá, um forte abraço também. E pra provar, galera, que se você quiser, você consegue. As coisas não estão fáceis, o nosso país não tá fácil. Porém, se separarmos uma reserva pra comprar ferramentas, pra investir em curso, pra colocar uniforme pra nossa empresa, pra abrir um MEI, um CNPJ, cara, é no passo do gado, nada você faz do dia pra noite. A minha empresa eu comecei tem mais ou menos há seis anos, cara. E até hoje, até hoje, cara, eu tenho muita coisa pra fazer, muita coisa pra aprender. E um passo de cada vez, devagar e sempre, mas sempre no foco, no nosso objetivo. E juntos seremos mais fortes. Águia Manutenções Prediais, Pintores Unidos. Tamo junto.